MÚSICA Boa tarde a todos e a todas. Em nome de Deus, em nome do povo de João Pessoa, eu declaro aberto esta presente sessão, que ortoga o título de cidadão pessoense ao engenheiro André Telbaldo. Eu convido o vereador Marmute para ler o texto bíblico e convidando todos para ficarmos de pé. Veja daqui o salão. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu convido agora... Para compormos a mesa, o vereador Bosquinho, que já está nos secretariano, Convido o Senhor Damião Ramos, Presidente da Fundação Casa José Américo e Presidente da Academia de Letras, representando o Governador do Estado. Convido o Senhor Laércio Cirne, respondendo pelo senador Castro da Cunha Lima. Convido o nosso amigo... Convido o meu amigo Eduardo Carlos, Diretor-Presidente do Sistema de Televisão, para também vir até a mesa. Convido a esposa do homenageado, que entrará junto com o homenageado, a senhora Renata Telbaldi e a André Telbaldi. Convido os dois para entrarem. Obrigado. Convido todos para ficarmos de pé Para ouvirmos o hino nacional Que é cantado pelo coral Antônio Leite Regido pela maestrina Socorro Estrela Viram muito piadas nas espacias E o cooperar que está no redorante E o sol da liberdade e as músicas Viram no céu da pátria nesse instante Se o melhor crescendo a parte Conseguimos conquistar o Brasil nome Vem que é seu, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte A pátria amada e o ladrado a salve e salve Brasil, o sonho intenso, o ar e o bíblio Que a amor e a esperança permanece Se em teu formoso o céu resumir Vem que a imagem do cruzeiro as provas Dinante pela própria natureza As pelas fortes e pátria no colosso Vem que a puras fortes e pátria no colosso E a puras fortes e pátria no colosso E a puras fortes e pátria no colosso Deitado eternamente nesse espelho, ao som do mar e a luz do céu profundo, com curas obras e flor da terra, iluminado ao sol do novo mundo. Tudo é terra, paz e a vida, Deus e sonhos, lindos cantos, lindas flores, vossos meus filhos, tem mais vida, nossa vida e Deus tem mais amores, com pátria amada e idolatrada, salvação, Brasil e amor, é que você já sigo, o lado é o que eu quero ser esperado, e indica o bem de louro desta pâmara, mais um futuro e glória do passado, mais leves da justiça, claro e forte, verás que o fim do meu não faz da luta, ninguém tem que adorar a própria morte, terra adorada, entre outras vidas, com o Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais grande, pátria amada, Brasil. Poder acertar. Convido o primeiro secretário para a lei expediente. Boa tarde, senhor presidente, a todos que nos honram com suas presenças, ao nosso querido homenageado, doutor Teobaldo. Requerimento 005-2014, de autoria do vereador Duval Ferreira. O vereador que subscreve com respaldo no regimento interno, após a consulta em plenário, em caráter de urgência, requer que seja agendada uma sessão solene para o dia 5 de março do corrente ano, às 16 horas, para a entrega do título de cidadão-pessoense ao engenheiro André Teobaldo, presidente da Energiza, Paraíba. Câmara Municipal, mês de fevereiro de 2015, assina o presidente Duval Ferreira, autor do requerimento. Decreto Legislativo 853, de 29 de outubro de 2014, concede o título de cidadão-pessoense ao engenheiro André Teobaldo, Câmara Municipal de João Pessoa. Resolve. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão-pessoense ao engenheiro André Teobaldo, pelo extraordinário valor e relevante serviço prestado à cidade de João Pessoa. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrevigou na data de sua publicação, passo da Câmara Municipal de João Pessoa, em 29 de outubro de 2014. Assina o presidente Duval Ferreira, primeiro vice-presidente José Ferreira da Costa, segundo a vice-presidente vereadora Raíssa Lacerda, primeiro secretário vereador Benílto Lucena, segundo secretário vereador Elisa Virgínia e terceiro secretário vereador João Bosto Santos Filho. Lido expediente, senhor presidente, alguns telegramas aqui, justificativa de ausência do senador da República José Maranhão, do deputado presidente da Assembleia Adriano Galdino, da mesma forma do deputado estadual Nabu Vanderlei, da mesma forma justificativa de ausência do deputado estadual Tová Corrêa Lima, do conselheiro Arthur Parêndes Cunha Lima, também justificando a ausência e parabenizando o homenageado. Lido expediente mesmo, senhor presidente. Eu queria convidar algumas pessoas, se quiserem entrar, tem aqui ainda uns oito lugares aqui na frente. Destacar a presença de todos, meu amigo Valde Santos e as demais autoridades aqui presentes. Eu convido o primeiro secretário para assumir aqui, enquanto nós vamos proferir o nosso... Com a palavra, vereador Duval Ferreira, para a justificativa da sessão. Senhor presidente, vereador José Bosquinho, Senhor Damião Ramos, presidente da Fundação da Casa José Américo, e presidente da Academia de Letras, representando o governador do Estado. Senhor Eduardo Carlos, presidente da TV Cabranco. Senhor Laércio Cine, representando o senador Cássio da Cunha Lima. Senhora Renata Teobaldi, esposa do homenageado, e o nosso homenageado, André Teobaldi. Cumprimento, quero cumprimentar a todos, que estão, que estão na nominada. Vereadores, Tabusquinho, está o nosso marmute, autoridades, mais uma vez, aqui presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas, homenageado, André Teobaldi. Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje, é um dia marcante para a Câmara Municipal de João Pessoa, estamos aqui reunidos, no plenário, o senador Humberto Lucena, para prestar uma homenagem justa, merecida e sincera, ao senhor André Luiz Cabral Teobaldi, pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade e a toda a nossa Paraíba. Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, André Teobaldi é engenheiro eletricista e detém 22 anos de atuação nas áreas técnicas e comercial de empresas no setor elétrico do país. Casado com a senhora Renata, pai de Tiago, o engenheiro André Teobaldi começou muito cedo a trabalhar. Teobaldi ingressou no Grupo Energiza há seis anos, como diretor comercial corporativo, liderou importantes projetos, a exemplo da implantação dos postos de atendimentos em todos os municípios paraibano, melhorando o atendimento e a prestação dos serviços e foi um dos precursores da criação de ferramentas de relacionamento com o cliente. Como? Ligo já o aplicativo para celular Energiza ON, além do portal Cliente Internet. em abril do ano passado, André Luiz Teobaldi assumiu o comando da Energiza da Paraíba e da Energiza Borborema como diretor-presidente. Essas distribuidoras são responsáveis pelo fornecimento de energia para 222 municípios do Estado, totalizando hoje cerca de 4 milhões de pessoas. Além disso, com o apoio do diretor-presidente Teobaldi, a empresa também se preocupa e fortalece a sua responsabilidade social com a promoção cultural do Estado, através da usina cultural Energiza, em João Pessoa, e com a implantação de ações de eficiência energética em comunidades de baixa renda e de escolas municipais. Aproveito a oportunidade para destacar que no próximo domingo o homenageado estará completando mais um aniversário. Dentro de uma trajetória de vida com muita dedicação e amor à sua família e ao seu trabalho. Tenho convicção do homem sábio que ele é, além de comprometido, perseverante, humano e solidário. Tomei conhecimento da sua devoção, por isso, vou citar uma oração que emociona todos os cristãos, que diz assim, Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Nessa oração, todos nós conhecemos, que é a de São Francisco de Assis. Nesta data, estamos concedendo o título de cidadão persoense ao diretor-presidente da Energisa, o engenheiro André Teobaldo, pelo desempenho de suas funções e ações realizadas em nossa cidade, que vem melhorando a qualidade de vida da população na prestação dos serviços de abastecimento e de energia. Sinto-me honrado por fazer parte deste momento ímpar, que ficará registrado nos anais do Poder Legislativo Municipal. Por fim, ao profissional e homem cidadão, desejo muito sucesso, porque a verdade dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Está em Provérbios 4, 18. Que Deus continue abençoando ao nosso querido André Teobaldo, a toda a sua família, a sua esposa, e a todos que aqui estão nesta tarde e aos telespectadores que estão nos vendo. Deus continue cada vez mais abençoando a todos vocês, porque abençoados nós já somos. E agora que Deus continue abençoando. Muito obrigado. Queríamos, neste instante, chamar o senhor Tiago Teobaldo para, junto com o presidente Duval Ferreira, fazer a entrega do título de cidadão ao nosso homenageado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tua pessoa tu és hoje a vibrar Os poates sempre foram triunfantes E o heroísmo a história nos declara E é contado a transpender os habitantes Será sempre a semana que a baixada Tua bandeira acima dos heroísmos E o exemplo imortal em que o nome ficou E o grito é que o refendeu O teu corpo agradável e de glória ficou Quero destacar a presença do senhor Carlos Frederico Conselheiro Federal e representando a OAB Seja bem-vindo E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Damião Ele está representando o governador do estado Excelentíssimo senhor vereador, presidente desta casa Justiça do Val Ferreira Autor desta luminosa propositura Justiça do senhor vereador Bosquinho Secretário da sessão Justiça do senhor vereador Marmute Senhora Renata Teobaldi Que é brilhante esta homenagem A seu esposo No dia em que ele recebe o título De cidadão Persuense Seu André Teobaldi Homenageado Com justiça E mesmo com pouco tempo que ele aqui passou com tardança Recebe este título proposto pelo governador Duval Doutor Eduardo Carlos Grande amigo Presidente da TV Cabo Branco E o homem que espalha por este estado A boa notícia Para que os paraibanos se congreguem em torno dos nossos fatos sociais Dos nossos fatos políticos Doutor Carlos Frederico Farias Meu amigo pessoal Filho do meu grande amigo Lindenberg Farias Conselheiro federal da OAB Que presente representando a OAB Caros acadêmicos presentes Axtênio Fernandes Doutor Axtênio Fernandes E doutor Fernando Cunha Lima Senhor representante do senador Cássio Cunha Lima Cássio Cunha Lima Minhas senhoras Meus senhores Servidores e funcionários desta grande empresa que é a Energiza Viver numa cidade Pode justamente se ter uma vida De não participante De uma cidadania construtiva E a Câmara de Vereadores Tem sido muito vigilante Nesse sentido De trazer Para dentro da cidade Com esta participação cidadã Aqueles que apenas estão aqui Trabalhando De uma forma construtiva E ainda não o são A Energiza Talvez chega pela terceira Ou segunda vez Que vem aqui Justamente A chamada dos vereadores representantes Do povo da cidade Dizer Participe da cidade Como sendo um dos nossos E esta homenagem Doutor Teobal Quem o conhece Não é só homenagem Não é só homenagem É justamente Trazer para o nosso Quadro cidadão Pessoas que sejam Exemplos de vida Nós temos vivido Neste país Essa escassez De valores De pessoas Que estão À nossa frente Mas que não merecem Ser imitados E trazer justamente O cidadão Que é honesto Que é trabalhador E que é responsável E sobretudo Respeita os valores éticos Significa Ostentar a juventude As crianças E os adultos Que o rodeiam Para que ele seja Um protótipo Para que ele seja Um exemplo Se a gente Pega a história Do país A gente fica Com dificuldade De verificar Quem são os nossos Heróis Contemporâneos Quem são os nossos Valores Contemporâneos Dignos De ser imitados E me parece Uma linguagem De normalidade Justamente Que pontifica A mídia A normalidade A normalidade Digo que com muita coragem Hoje O cidadão Que é honesto Trabalhador E serve ao povo Como ao bem comum É motivado Sobretudo Pelo sentimento De coragem De coragem De coragem De uma coragem Que não seja esmagada Por esse rolo compressor Que nós estamos a ver De corrupção De pessoas Que exercem A identidade política Como fosse uma profissão Até a aposentadoria tem Ora Essa vida política É essencialmente Uma vida De como fossem Voluntários Da comunidade A serviço Da comunidade É claro Que recebe Alguma remuneração Por isso Para justamente Cobrir as suas despesas Mas a ganância Tem ativado A ideia Ativada A ideia De que Ser político É ter uma profissão Exercer uma profissão Além do mais A ganância Tem transformado Essas ocasiões E momentos De apenas Interesses Pessoais Individuais Daquele que é Justamente Nomeado Eleito O representante Do povo Para ir A busca Dos interesses E das necessidades Coletivas E o senhor Doutor André Dá exemplo Disso Dá exemplo Disso Quem conhece A sua biografia O seu histórico Que aqui O vereador Duval O presidente Desta casa Leu Verifica Nessa sua trilha Um bom caminho Para que Aqueles que estão Numa mesma estrada Sigam esse mesmo Caminho E é desses Exemplos De cidadão Que a nossa Sociedade Carece Que a partir De hoje Com esse título Não esteja o senhor Apenas Acendendo as luzes Da nossa cidade Mas se cita também Como um grande Cidadão dela E um habitante E co-habitante Conosco Desta grande João Pessoa Vamos ouvir agora O André Ajeado Também está conosco O senhor Maurício Botelho Vice-presidente Financeiro Do grupo Energiza Boa tarde A todos Eu queria Registrar aqui Algumas presentes O senhor Carlos Federico Amigo Conselheiro Federal Responsável Pela OAB O senhor Eduardo Carlos Da TV Cabo Branco Presidente da TV Cabo Branco Perdão Minha esposa Querida Renata Meu amigo Damião Ramos Com Algumas nossas Discussões calorosas Mas sempre Pela paixão De querer fazer Sempre o melhor Para a cidade E para a Paraíba O senhor Laércio Sirre Responsável Representante Do senador Cássio Cunha Lima Muito obrigado Pela presença O senador Vereador Bosquinho Secretário Da sessão O senador Vereador Durval Ferreira Também meu amigo Quer dizer Eu me considero Muito seu amigo Agora somos irmãos Pessoense Agora irmãos Pessoense Também O ilustríssimo Vice-presidente Do Grupo Energiza Doutor Maurício Botelho O ilustríssimo Diretor Técnico Comercial Jairo Kennedy A qual Eu saúdo Todos os demais Diretores Do Grupo Energiza Aqui presente Renata Também Que eu já falei Minha esposa Mulher forte Mãe cuidadosa Está aqui Do meu filho Tiago Hoje é um dia Para mim Muito especial Pois pela primeira vez Na minha vida Que eu recebo Um título De cidadão honorário Sou petropolitano Com certeza Com orgulho Está o meu amigo Gerardo também Que eu registro Aqui minha presença Amigo de infância Gerardo Sua esposa Quando eu falo De Petrópolis A gente sempre Brinca lá Lembra Das nossas brincadeiras De criança É um que eu me sinto Muito honrado Ao me tornar Cidadão Pessoense Conheci essa cidade Como já tinha dito Na condição de turista Lá em 2000 Né E menos de uma década Depois Retornei como morador Trazendo minha Pequena família Renata e Tiago O João Pessoa Me encantou Pela tranquilidade Pela segurança E pela qualidade de vida E principalmente Seus generosos E atenciosos moradores As duas primeiras Pessoas que eu conheci Fora da empresa São os irmãos Erivaldo E Elanice Mais conhecidos Como Val E Nissinha Acho que todo mundo Da empresa Conhece o Val E a Nissinha Pessoas que Que são na verdade Meus braços Direito E esquerdo Que me apoiam A minha família Que já se tornaram Minha família Esses dois Representam O que eu chamo Da Os importantes valores Que o ser humano Pode carregar Pessoas que não nasceram Mas Se criaram nessa terra De povo honesto Alegre Festivo Amigo E agora Minha terra também Volto a esta casa Pela terceira vez Em solenidades festivas Com profundo sentimento De gratidão Ao autor da propositura Da concessão Desse título Presidente da Câmara João João Pessoa Durval Ferreira da Silva Filho Obrigado Durval E tenha certeza De que Essa honraria Aumenta O meu compromisso De trabalhar Pela cidade Que me adotou Que agora Também É minha E pelo seu povo Na última vez Que estive aqui Tive o imenso prazer De assistir A homenagem Que esta casa Prestou a um homem Com a licença A seu filho Aqui presente É minha Fonte de inspiração Como ser humano Como líder Como empresário Falo aqui De Ivan Miller Botelho Presidente do Conselho de Administração Do Grupo Energiza E funcionário Mais antigo Da companhia No último dia 26 de fevereiro A empresa Que ele comanda Completou 110 anos Feito pouco comum No mundo empresarial Brasileiro Essa conquista É fruto Do trabalho Da competência E da honestidade Palavras Que guardam Profunda relação Do seu lema Doutor Ivan Que comanda Uma empresa Com mais de 11 mil Colaboradores Presentes Em todas as regiões Do país O grupo Cabe-se aqui Sempre ressaltar Essencialmente brasileiro Nascido no interior De Minas Gerais Tem a sua história Marcada Pela inovação Pelo pioneirismo E pela ousadia Que nos levou No ano passado A protagonizar A maior aquisição Da história Do setor elétrico O movimento Ousado Sim Mas acima de tudo Uma comprovação Do valor Que a nossa Experiência Centenária A nossa formação Essencialmente brasileira São diferenciais No mundo Dos negócios Estamos em todas As regiões Do país E a Paraíba Nos orgulha Por ser a maior Em número de clientes E de colaboradores Há uma década e meia Estamos aqui Trabalhando Dia e noite Para aprimorar A qualidade Do serviço E como resultado Fomos reconhecidos Como a melhor Distribidora do Nordeste No ano de 2014 E a segunda melhor No ranking nacional Como distribuidora De energia elétrica Pela Associação Brasileira Distribuidora De energia elétrica Acima de 500 mil clientes Todos sabem Que o setor elétrico Brasileiro Vive um momento difícil Principalmente No que se refere A geração de energia Afetada Pela crise das águas Mas Nós Do grupo Energiza Colocamos Nossa experiência Centenária E robusta Mais uma vez A serviço Dos brasileiros E assegura Os cidadãos Pessoenses Cidadãos Pessoenses Perdão Como eu Que em toda essa história Toda essa experiência Pensada Desenvolvida E operada Por mãos paraibanas Será 24 horas Direcionada A encontrar Saídas E garantir Caminhos Para que o Crescimento De João Pessoa Para que garantir O crescimento De João Pessoa E da Paraíba Esse é o compromisso Público Que assumo Aqui diante de vocês Como presidente Da energia da Paraíba E energiza Borborema Que estou E de pessoas Que agora sou Muito obrigado Oi Senhor presidente Nós descobrimos hoje Pela manhã Que o doutor André Gosta muito Da música Coda em nome Beija-flor Do Cazuza E aí Nosso preparador vocal Paulo Brasil Vai cantar agora Essa música Em homenagem a ele Pra que mentir Fingir que perdoa Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção Acabou Que coincidência É o amor A nossa música Nunca mais tocou Pra que ir usar De tanta educação Pra destilar Terceiras Intenções Despediçando Meu mel Devagarzinho Flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi teu nome Por amor Em um codinome Beija-flor Não responda nunca Meu amor Nunca Pra qualquer um na rua Beija-flor Que só eu Que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos De liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não Sente dor Prende E aguava O bom do amor Prende E eu choro E aguava O bom do amor Prende E eu choro E aguava O bom do amor Paulo Brasil Nosso Participante do coral Nosso cantor Eu quero também destacar a presença Do nosso querido e eterno vereador Aristava Santos Está ali hoje Ajudando o governo do estado Ricardo Coutinho E também destacar a presença Do meu amigo Roberto Cavalcante Que também está presente Conosco Nosso querido Gugel Ex-superintendente da Caixa Econômica Enfim Eu quero agradecer a presença De todos vocês E desde já Vou pedir também Uma salva de palmas Para o mais novo irmão Pessoense Nosso Dos nossos Pessoenses Nosso querido André Seu balde Então nós vamos agora Encerrar para a recessão Marcando outra Para a próxima terça-feira Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos Obrigado Tchau, tchau.